Esse é o DJ Juan, o DJ Calardese Aê, aê, aumenta o paridão nessa porra aí que o DJ Marcão tá tocando, mano Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de estado no sap, estado no sap, estado no sap Hoje a tropa te pega safada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada, ela quer leitada E aí, DJ Marcão, hoje a tropa te pega safada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela me chama de puto, eu chamo ela de amor O TACANHA já tá puxando, os jeritinhos que ninguém tá com Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu posso mal Aquele pique magrinha, corchoosa cheira é pra cuta ela já conta pau Já guta pra guta AGUTA A PAO Aquele brinco Magrinha Nordологa Gestacreca a cota Ela jaconda a pau Aquele brinco Magrinha Nordологa que tá cor com a puta Ela jaconda a pau Ô novinh essa fadinha Deixa eu sarra do seu cu, do teu cu, do teu cu, no teu cu eu sei que você gosta, sei que você eS yu Eu sei que você gosta, sei que voce eS yu Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja A rede de Marcão, lança-se por a rua Salma dela original